Olá, tudo bem meninada? Eu sou o pastor Gilberto e voltei para o segundo capítulo da nossa história Um milagre para Samuelito Você se lembra da semana passada? Samuelito, o menino mexicano que se encontrou com uma missionária Que começou a contar para ele a história do livro sem palavras e sem figuras Samuelito ficou muito interessado nesse livro Ficou muito interessado na conversa Mas ele não pôde terminar a conversa Lembra? Se você não estava aqui no primeiro capítulo Volta e assiste o vídeo do primeiro capítulo Então, de Um Milagre para Samuelito Tá bom? Vocês fizeram as atividades? Hoje tem mais atividades Peço aos pais de vocês Para olharem na descrição Tem um link ali E vocês vão poder baixar as atividades de hoje também Tá bom? Eu vou continuar lendo para vocês a história de Samuelito Vamos lá? Prepara os seus ouvidos Prepara o seu coração Prepara o seu coração E abre bem os seus ouvidos Porque a história já vai começar Um milagre para Samuelito Capítulo 2 O vaso da escola Samuelito apressou-se a caminho de casa Ia pensando na pequenina senhora de olhos castanhos E no livrinho sem palavras e sem figuras Alguma coisa no seu coração lhe dizia que A lição que as cores contavam eram verdadeiras Desejava agora mais do que nunca saber ler Para poder ler a Bíblia E ficar sabendo se aquelas histórias eram verdadeiras ou não Que bom seria ter a certeza de que a gente vai para o céu depois da morte Mas talvez tudo fosse mentira O cego disse que era Desviando-se da estrada principal Samuelito subiu pelo íngreme e estreito caminho que conduzia a sua casa Logo, avistou a cabana feita de barro com cobertura de palha O sol descia por trás das montanhas O menino apressou-se Queria estar em casa quando escurecesse O pai de Samuelito já estava em casa Esperei para jantar com o meu grande muchacho Os homens precisam comer juntos, não é? Sim, respondeu Samuelito E tendo beijado sua mãe e acariciado a cabeça de sua irmãzinha, Carmencita Sentou-se à mesa ao lado de seu pai E quanto o nosso grande muchacho conseguiu hoje? Perguntou sua mãe Enchendo os pesados pratos com feijão Samuelito tirou um pouco de feijão com uma tortilha A panqueca feita de fubá servia de colher Estalando os lábios Samuelito respondeu Mamacita, a senhora vai ficar contente Espere só para ver Quando o menino e seu pai terminaram a refeição A mãe de Samuelito apressou-se em limpar a mesa E observou ansiosamente o filho Que estava esvaziando os bolsos Os centavos caíam na mesa de madeira E a Carmencita aparava-os para que não caíssem Quando o pai terminou de contar Ele e sua mãe bateram palmas Um peso e sessenta e cinco centavos Disse o pai Muito bem, meu muchacho Se você e sua irmã conseguirem outro tanto amanhã com os lagartos Não demorará muito Para termos o dinheiro Para mandarmos você para a escola A mãe de Samuelito guardou o dinheiro num grande vaso de barro Não o escondeu de Carmencita Pois todos eles não estavam ajudando a arrumar fundos para a escola de Samuelito Claro que não iriam roubar dele Será que roubariam de gente de fora? Isso sim Como havia dito a missionária Todos roubaram Depois que a casa estava novamente em ordem e limpa Quando a irmãzinha já dormia em um canto da cabana Samuelito e seus pais sentaram-se à porta por algum tempo Falavam de tudo o que lhes tinha acontecido durante o dia Mas, principalmente, sobre o dia em que Samuelito poderia ir à escola Você já está com nove anos, Samuelito Disse o pai Se você não puder ir logo Ficará velho demais para ir Se amanhã eu conseguir um bom lucro na venda dos meus porcos Teremos mais dinheiro para o vaso Esse vaso da escola Eu trabalho duro Você trabalha duro Sua irmã ajuda vendendo os lagartos Mamãe trabalha duro Logo teremos o suficiente, não é? Sim! Respondeu Samuelito Com o coração cheio de amor por seu pai Queria contar a seus pais a respeito da missionária E do que ela lhe havia dito Mas não teve coragem Ainda não Por enquanto Queria pensar sozinho sobre o assunto Talvez mais tarde pudesse contar Amanhã precisamos levantar muito cedo Disse a mãe Quando o fogo do pequeno fogãozinho de lenha se apagou Vamos dormir Cada um se dirigiu para o seu lugar Para enrolar-se no seu cobertor Logo que o pai de Samuelito deitou-se Começou a ressonar E o menino sabia que já estava dormindo A respiração de sua mãe Era menos ruidosa Mas sendo regular e profunda Era sinal de que também já dormia Enrolando-se bem no sarape Em chale Samuelito foi novamente sentar-se à porta Pôs-se a observar as brilhantes estrelas do céu escuro Lá está o céu Pensava Será que ele e seus papacitos iriam para lá um dia? E o homem cego Será que ele também iria para lá para poder ver? Samuelito desejava muito poder ler a Bíblia Para verificar essas coisas Amanhã Ele e sua irmã iriam às montanhas A procurar lagartos Se encontrassem alguns Haveria de laçá-los Talvez Cada um achasse dois Levá-los-iam à estrada principal E os levantariam bem alto Para que os motoristas vissem Aos sábados Sempre passavam muitos carros pela estrada Se tudo desse certo Ele teria doze pesos para o vaso da escola E os viajantes teriam um bom lagarto para jantar Mas Samuelito não ficou a pensar muito tempo nos lagartos Seu pensamento voltou àquelas coisas que ele tinha ouvido pela primeira vez na sua vida Naquele dia Não sabia que o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração E pondo nele um desejo de encontrar-se com o Senhor Jesus E aceitá-lo como Salvador Voltando ao seu lugar de dormir Samuelito enrolou-se bem no cobertor Adormeceu pensando na mulher que o cego havia chamado de evangelista Para onde teria ido? Será que iria vê-lo novamente? Sonhou com a mulher que tinha os olhos castanhos e um sorriso simpático Samuelito acordou na manhã seguinte Sentindo o cheiro do café forte e tortilhas assadas O cheiro entrando pela porta inundava a cabana Desenrolou-se do seu cobertor Levantou-se e esticou os braços acima da cabeça Venha se lavar antes de comer Chamou sua mãe do lado de fora Seu pai já saiu para vender os porcos Samuelito jogou água fria sobre a sua pele morena Esfregou-se com uma toalha grande E depois penteou-se com o pente da família Depois vestiu calças brancas E a camisa que sua mãe tinha lavado no riacho Onde toda a vila lavava roupa Samuelito em silêncio ao lado de sua mãe Bebeu ruidosamente o café E comeu as deliciosas tortilhas feitas de fubá Lembrou-se da ocasião que tinha ido com seu pai Vender os porcos Como tinha rido Quando as cordas que eram amarradas As pernas traseiras dos porcos Tinham se embaraçado à volta dos mesmos E nas pernas de seu pai Que barulho fizeram os animais Até que o seu pai conseguiu desembaraçá-los Empurrando-os de um lado para o outro Com a sua pesada bota Conseguira desembaraçá-los Para que logo depois Estivessem novamente na mesma situação Quando o comprador Viera ver os porcos Seu pai empurrava os animais Que gritavam e gruniam Um por um Até caírem da plataforma Não parecia a Samuelito que seu pai fosse cruel Porcos só valiam o dinheiro pelo qual eram vendidos Não importava se sofressem um pouquinho Isso não fazia diferença Samuelito gostaria de nesse dia também ter ido com seu pai Mas precisava trabalhar e ganhar dinheiro Para que o vaso se enchesse logo com os pesos da escola Nessa manhã Samuelito e sua irmãzinha Conseguiram pegar dois lagartos cada um Pararam à beira da estrada Segurando os animais pendurados numa corda Para que os motoristas os vissem De repente Samuelito avistou o carro dos missionários Que se aproximava Quando chegou perto O menino viu duas mulheres dentro dele E uma delas Era a mulher que tinha conversado com ele no ponto de ônibus A mulher Vendo o Samuelito Acenou-lhe com a mão Virando-se para a sua companheira Disse-lhe alguma coisa O carro encostou ao lado da estrada E ela desceu A Carmencita correu ao seu encontro Pensando ter conseguido uma freguesa Samuelito não se mexeu Ele não se mexeu até que a mulher lhe fez sinal Para que se aproximasse dela Foi assim que Samuelito ouviu novamente Toda a história do evangelho Viu a bíblia E o livrinho sem palavras e sem figuras Desta vez Repetiu a história Para que a missionária ouvisse Pois não havia ninguém por perto Para interrompê-lo Não percebiam Que quadro interessante formavam Debaixo do sol quente As bocas e os olhos apertos Estavam realmente maravilhados Com a mensagem do evangelho Preciso contar tudo Aos meus papacitos esta noite O menino pensou Pois essa pequena ninha Não vai calar a sua boca E assim nós terminamos O segundo capítulo Da história de Samuelito Legal, né? Amanhã eu te espero outra vez Com o terceiro capítulo da história Tá? Lembra que na descrição do vídeo Vai ter uma atividade pra vocês Ok? Nós vamos cantar uma canção Nós vamos orar A canção de hoje diz assim A porta é uma só Porém, dois lados há Dentro e fora Você onde está? A porta é uma só Porém, dois lados há Eu já estou dentro E você onde está? Jesus é a porta A porta da nossa salvação Ele é quem pode nos levar ao céu Então, essa é uma pergunta Muito importante A porta é uma só Onde você está? A porta é uma só Porém, dois lados há Dentro e fora Você onde está? A porta é uma só Porém, dois lados há Eu já estou dentro E você onde está? Vamos orar? Como que a gente ora? Olhos fechados Cabeça baixa Pensando em Deus Senhor Jesus Muito obrigado Pela graça do Senhor Muito obrigado Porque o Senhor é maravilhoso Obrigado por mais um pedaço Dessa história do Samuelito E a gente pede ao Senhor Para que cada criança Que nos assiste Possa conhecer o Senhor Jesus Que essa história especial Revele a história mais especial Que está na Bíblia Para que todas as crianças Que nos ouvem Sejam salvas E conheçam o caminho Da salvação em Jesus Eu oro em teu nome Jesus Nosso único Senhor e Salvador Amém Amém Até a próxima Amanhã eu volto Com mais um capítulo de Um milagre para Samuelito